O transporte de peixes vivos é uma prática de manejo indispensável na piscicultura. Desde os primeiros dias de vida, faz-se necessária a remoção de peixes de um lugar para outro, para fins de comercialização, estocagem nos viveiros, manuseio de reprodutores em laboratório de desova e para os estabelecimentos de pés que paguem. Mas para o sucesso do transporte dos peixes, uma série de cuidados deve ser tomada, como equipe de trabalhadores bem treinada, equipamentos adequados e condição sanitária e nutricional dos animais. Além disso, alguns produtos podem auxiliar na prevenção do estresse durante o transporte, como sal de cozinha, o gesso, o óleo de cravo e a zeulita. Esses estudos fazem parte do projeto Desenvolvimento de Tecnologias para a Melhoria do Sistema de Criação em Cativeiro, do Pirarucu. A Embrapa Amazônia Ocidental estuda o aumento da sobrevivência de alefinos. Essa atividade que nós estamos fazendo hoje aqui é um transporte de juvenis avançados para o viveiro definitivo, onde ele passará mais uns 3 a 4 meses, quando vai chegar nos 3 quilos de peso médio, que aqui na região é o tamanho que o mercado aceita bem na comercialização. Então, esse viveiro aqui é um viveiro que nós fizemos um manejo para aproveitar melhor o viveiro. Nele nós colocamos o dobro da população final que o tanque tem capacidade para que aproveitasse melhor. Então, hoje, nós estamos passando peixe com média de 1,8 kg, que já está indo para um peixe que, normalmente, seria um ciclo de 11 meses a mais. Então, nós estamos ganhando pelo menos 5 meses, 6 meses, só com esse aumento na densidade de estocagem inicial. A despesca ou retirada dos peixes dos viveiros é a primeira etapa, que deve ser feita com muito cuidado. Preferencialmente, deve-se optar pelas horas mais frescas do dia, principalmente na região norte, como o início da manhã ou o final da tarde. Deve-se utilizar sempre redes e pulsás confeccionados com malhas adequadas ao tamanho dos peixes, de preferência as soldadas, que são as malhas sem nós. Alguns viveiros necessitam que a altura de água seja reduzida, para permitir a passagem da rede. A captura dos peixes deve ser feita com o máximo de cuidado, para não adensar os animais em excesso na rede. Nesta fazenda, onde a Embrapa Amazônia Ocidental desenvolve trabalho de parceria, há viveiros grandes com sistema intensivo. Nesse caso, o recomendável é usar uma rede maior para fazer um cerco aos animais, em área menor do viveiro. Depois, com uma rede menor, retiram-se os animais em vários lotes. A retirada dos animais das redes deve ser feita rapidamente, para evitar que os peixes se debatam em excesso e carregar poucos indivíduos por saco ou balde. O transporte de alevinos para as fazendas de engorda é geralmente realizado em sacos plásticos transparentes de 60 litros. Utiliza-se em torno de um terço do volume da embalagem com água de boa qualidade. A quantidade de alevinos nas embalagens irá depender do tempo de transporte, temperatura, tamanho dos peixes, condições da estrada, entre outros. Utiliza-se a injeção de oxigênio nas embalagens para a supersaturação da água e formação de bolsas. Elas são acomodadas nos veículos, livre de variação brusca de temperatura, em caixas de isopor ou papelão e cobertas com lona. Geralmente, o consumo de oxigênio pelos animais é maior durante a fase inicial do transporte. Então, os principais cuidados que a gente tem que ter antes de chegar nesse estágio, que é o estágio da depuração, é você coletar os alevinos do tanque em horário bem cedo, usar redes de malha sem nó, procurar usar o sal sempre quando trouxer o peixinho aqui para o galpão para fazer a depuração, no mínimo 24 horas sem comer, para que ele desvazie o estômago e o intestino dele. Fazer um tratamento básico aqui com sal e um pouquinho de iodo, às vezes a gente também usa, e procurar proteger ele de outros predadores, os predadores pássaro, cobra, morcego, jacaré. Então, aqui nós temos toda uma proteção que é essencial para que a gente não tenha nenhum prejuízo. Água corrente de preferência, para você estar sempre passando para frente. Os alevinos são rapidamente levados até o laboratório em sacos plásticos para soltura em piscinas de mil a cinco mil litros, com fluxo constante de água e aeração contínua para estocagem temporária, de três a dez dias. Nesta fase, estão sendo preparados para comercialização. A soltura dos animais no local de destino é uma etapa também muito importante para o sucesso do manejo. Deve-se sempre equilibrar a temperatura da água dos viveiros com a água das embalagens ou caixas. Os sacos plásticos são deixados flutuando no viveiro por alguns minutos antes da abertura. Após a abertura dos sacos, deve-se misturar a água do viveiro com a água da embalagem, gradativamente, para equilibrar a qualidade da água, principalmente o pH. Obrigado!